Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui super feliz para gravar mais um vídeo para vocês que é... Desafio de Estoura no Balão Os Balões É que você precisa ficar fazendo? Ah sim, eu não sabia o que eu ia falar, né? Como é que vai ser o desafio? Então, gente, tem quatro balões aqui atrás de mim nesse negócio aqui que foi o meu aniversário, né pai? E aproveitem e assistem lá para gravar um vídeo que fez essa festinha, né? É, a festinha dos Pockets Aí eu coloquei esses balões aqui eu e meu pai, né papai? Sim Aí eu vou ter que estourar quer dizer, foi meu pai que botou ali para me fazer esse desafio, né? Aí, gente eu vou ter que escolher um balão e eu vou ter que estourar Tipo assim, não é só um balão tem quatro aqui, né gente? Aí eu vou estourar Não, mas é um de cada vez Eu vou escolher uma cor Um de cada vez, né? Aí eu vou estourar Aí vai ter um papelzinho dentro Com desafio É Tem um desafio dentro desse balão Cada balão tem um desafio, né? Aí ela vai estourar vai ver qual o desafio que ela vai ter que fazer E ela vai ter que fazer Não é isso? Então Ai gente, eu sou cheio de medo Eu vou tampar o ouvido para estourar esse negócio Então vai, você estoura Aí o que acontece? Você estoura Não é isso? É Aí a gente vê o desafio Aí a gente pausa o vídeo e prepara o desafio para você fazer Depois a gente mostra você fazendo o desafio Não é isso? Já vai? E lembrando que eu vou estourar com palito de dente Então, vamos lá? Vai Vai estourar com o primeiro? Eu tenho medo para estourar Pelo causa do barulho Eu vou estourar com o primeiro? Ou roda? Vai Uma vez Eu tô com medo Umas três e Forte? Não Vai Vai Perto, não tem medo Aí você faz certo Eu tenho medo Vai Forte Ela tomou um susto Pegou um papelzinho Que medo Qual o desafio? Gente, dá medo Que susto O que que tá nesse desafio aí? Tomar três copos de água Cadê? Que isso? Será que você vai aguentar tomar os três copos de água? Gente, meu Deus Até agora meu coração vai batendo muito forte É que eu não gosto de jeito nenhum Então, vamos lá preparar Já voltamos Eu tô com a roupa da minha escola Nem agora, gente Então, gente Já deixou aqui ele na bolinha E já tratou os copos Preparar Os três copos de água Será que ela vai conseguir tomar? Vamos? Já fiz até aqui na minha mão Isso, vai? Bora? Quanta luz e já Um, dois, três e já Eu acho que ela não consegue Eu acho que ela não vai tomar nem esse todo Você percebeu aí que a gente tem bastante água, né? Onde pode tomar devagar, tá? É pra ter misturado, né? Hum, é amor, hein? Deixa eu mostrar aqui, ó Ó, pessoal Tomou tudo Um, dois, três e já Um, dois e já Um, dois, três e já Um, dois, três e já Caraca, eu vou ser unido. Agora eu tô cedo. Vai aguentar? Não conseguiu, não tem problema. Só ela não vai ter completado o desafio, né? Vai que ela não tá fazendo nada. Caraca, fome. Não dá, não. Não conseguiu? Não conseguiu, não tem problema. Não. Tá bom, pessoal. Pelo menos tentou. Ficou só um, bem menos da metade do outro. Ela conseguiu tomar dois copos e meio. Né? Tá bom, pelo menos tentou. Agora pera aí que a gente vai pra lá. Vamos pro Brasil desafio, gente. Cadê o palido? Tá. Hum, vai? Pode? Uhum. Qual a história? Você que sabe. Qualquer uma. Amarela. É. Mas ele tá muito chico. Mas é bom que vai estourar mais rápido. Vai, filha. Vai, filha. Vai, filha. Vai, filha. Vai, filha. É que você vai fazer assim de vez, assim, forte. Vai. Não, sem mesmo, não gosto. Não dá, não. Dá, sim. Ai, coragem. É. Vai, filha. Não, você que tem que estourar. O desafio é seu. Vai. Pega o papelzinho aí. Que lindo, hein? Qual o próximo desafio? Três gotas de pimenta na língua. Três quê? Três gotas de pimenta. Três gotas de pimenta na língua. Não. Porque... Vai fazer? Não. Tem certeza? Não, falei. Ah! Tá, então... Vai, filha. Agora... Só três gotinhas. Não quero fazer? Não. Vai, filha. Mas não. Agora... Não? Tá, vamos completar esse desafio, pessoal. Então, vamos para a próxima. Não é obrigado a fazer. Vamos? Isso. Não, não. Eu tô com medo. Tu, na verdade, eu comprei um desafio ainda. Um você não comprei até o outro, você não quis fazer. É lindo. Vai? Vai fazer dar pimenta na minha mão? Não. Não. Uhum. Será? Vai ali, velho. Não, vai. Já consigo, será dois. Só falta só um, só. Mais dois, quer dizer. Basta o olho e aperta. Forte. Tô nervoso? Não. Vai, Jelene. Tô com medo. Tô com medo de criança. Vai fazer assim, tá. Mas eu tenho medo de criança. Ah! Cadê o outro? Hum. Caramba, foi bem longe de papel, hein. Cadê? Qual o próximo desafio? O desafio é tudo fácil e ele não consegue? Comer farinha com sal. Comer farinha com sal. E aí? Pode fazer isso? Pera aí, pessoal. Então, gente, eu já tô aqui, olha. Cadê? A farinha e o sal. Será que é bom? Vai. Tem que botar um pouco de gado, né? Mexer tudo assim? Hum? É, mistura aí. E aí? Não precisa ser muito ou não botar muito na boca, não, tá? A Jelena, o desafio, ela não precisa fazer. Não foi? Não. Não, você tentou fazer. Você não conseguiu. Mas o da três gotas de pimenta eu consegui fazer. Eu sei que eu tô cheia, gente. Três gotinhas de pimenta. Tá bom. Deixa eu botar um pouco aí. Hum. Mais um pouco de sal. Entendeu? Uhum. Pode? Pode. Tá bom? Tá, não precisa ser muito não. Pode? Pode. Pode. Pode, né? Pode. Tu tá botando a boca, você engolindo, é? Pode. 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 Cade, né? Cadê a linguagem? Você não vai dar para de roupa depois, né? É que sabe, hein? É que é que é dão. Eu tenho que mostrar o que conseguiu, hein? Não, mas não! O que é essa? Cadê? Olhou? Ela conseguiu? Agora vamos lá com mais um, né? É o último, né? Então, pessoal, agora é o último de nós, vamos! Só falta a bola amarela, né? Amarela pior! O que deve ter aí dentro, hein? Amarela pior! Por quê? Ah, está mais cheia, né? Vai, estoura logo! Que medo é esse de estourar uma bexiga, hein? Estou dando pra mim agora? Não, você que tem que estourar, Jireno. É você que tem que estourar, vai lá, Lu! Não, mas não quer estourar pra mim! Não dá! Dá sim, vai lá, Lu! Não consigo essa pele, tô com medo! Não consegue! É que ela vai fazer mais barulho, entendeu? O que que tem? Se eu estourar também é pra fazer barulho mesmo, menina? Vamos lá, Lu! Mas eu não vou estar estourando! Barulho! Aperta logo! Bota a mão em um pouco que eu bato a nossa mão aí, você aperta! Como assim, mas eu não vou estar junto com você! Não! Uma pessoa só, ela tá aqui melhor! E pra onde foi o papel agora? Não é esse aí não? Atrás de você não chamar aí? E eu pra apoiar? O que 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 tá aí? Último desafio! Será que ela vai fazer esse? Pelo menos no cobertão, né? Dá um grito na janela! Dá um grito aqui na janela na rua? É! Virar ali? Só um minuto, pessoal! Então, vai lá! Vai? Abre a janela! Vamos ver como é que tá aqui a rua! É muito grito? Até que a rua tá vazia! Vai! Você é um gel? É, um grito! Vai! Vai! Glito! Vai! Vai! Não é! Esse grito tá muito baixo, gente! Mais um alto! É alto! É! Não valeu? Valeu não! Mais um! Alto! Alto! Vai! Vai! Pode! Um, dois, três! Um, dois, três e... Olha o cachorro! O cachorro bate, ela não grita! Vai! Vai! Tá bom! Valeu! Vá! Então, pessoal, foi o desafio que você fez, né filha? Então, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like! Se inscreve no canal, para não perder nenhum vídeo novo! E aí, se inscreve no canal! Um beijo para vocês e até o próximo vídeo! Obrigado.